Fala, meus inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu trouxe pra vocês 5 teminhas da Xiaomi pra tirar esse cinza horrível da central de controle. Mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque eu ainda vou trazer muito mais novidades pra vocês. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu tô fazendo esse vídeo com o meu Redmi Note 13 já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal também já tem vídeo de unboxing de capinhas e ele está na HyperOS 2.0.201.0 e a versão do app de temas é a 2.7.8.26 global. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que vocês não encontrem algum tema desses que eu vou mostrar pra vocês. Ah, porque eu não encontrei. Ou porque a sua loja de tema tem uma versão diferente ou porque o seu sistema tem uma versão diferente ou porque você demorou muito pra ver esse vídeo e a Xiaomi já tirou ou porque você está usando um pouco. não sei, gente, tem vários motivos a Xiaomi tem esse problema você não encontra todos os temas em todos os telefones mas essas são umas das possíveis causas. Troquei o wallpaper pra gente visualizar melhor e o nosso primeiro teminha é maravilhoso ele tem o fundo meio fumê ele não chega a ser preto e nem cinza tem uma certa transparência vocês não vão conseguir ver através da câmera mas ele tem uma certa transparência os ícones são redondos e tem um desenho bem interessante com um contorno parece que um botão que sobe é bem legal gostei muito desses ícones e os que estão ativos ficam vermelhos e os não ativos ficam meio grafite tá no modo escuro pressiono, não muda e o botão de volume, não muda notificações modo claro pressiono, não muda volume com uma coisa quadradinha aqui notificações fundo branco e esse é o tema Gian V2 desenvolvedor agite 77 lembrando que pra funcionar você precisa fazer o esqueminha tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o esquema se você não fizer se você aplicar direto o fundo vai ficar preto e os ícones vão ficar brancos então você precisa saber fazer o esqueminha pra ele ficar colorido vou deixar o link do vídeo onde eu ensino na descrição desse vídeo aqui pra vocês o nosso segundo teminha é bem colorido os ícones são redondinhos também tem uma voltinha branca os que não estão ativados ficam na cor azul clara e os que estão ficam assim entre um roxo um rosa bem legal modo escuro pressiono nada muda e aqui no botão de volume mudou ficou azulzinho bem bonitinho notificações modo claro pressiono nada muda mudou aqui também e aqui quando eu tiro do modo escuro pro modo claro ele muda também e esse é o tema Gian V4 desenvolvedor agite 77 só pra reforçar todos os temas que eu vou mostrar pra vocês precisa fazer o esqueminha e o nosso terceiro teminha tem o fundo escuro é um pouquinho transparente os ícones já tem um formatinho diferente nem quadrado nem redondo os que você não ativa tem uma volta azul e os que ficam ativos já são coloridos tá no modo escuro muda só o ícone aqui e o volume fica laranja bem parecido com o outro que eu mostrei aqui no outro vídeo notificações modo claro nada muda ficou laranja notificações branco e esse é o tema Gian Silver desenvolvedor agite 77 nosso quarto teminha já é preto com cinza bem discreto tem gente que gosta de uma coisa assim mais sóbria mais discreta os ícones são redondinhos e os que você não ativa ficam grafite e os que você ativa fica um cinza mais claro tá no modo escuro pressiono nada muda botão de volume nada muda notificações modo claro pressiono nada muda nada muda notificações e esse é o tema Gian Black desenvolvedor agite 77 e o nosso quinto e último teminha é muito lindo acho que esse aqui é um dos mais legais os ícones são redondos mas tem uns desenhos assim no fundo bem interessante eu não sei se vocês conseguem visualizar através da câmera mas é bem interessante e os que você não ativa ficam com azul clarinho os que ativa ficam com azul mais forte mas em volta sempre esse azul clarinho tá no modo escuro pressiono nada muda nada muda notificações modo claro pressiono nada muda nada muda e notificações e esse é o tema Gian Blue Light desenvolvedor agite 77 então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado desses teminhas não esqueçam do esquema deixem o like compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal se vocês ainda não forem inscritos vou ficando por aqui como sempre aguardo todos vocês no próximo vídeo bye bye